Música Está como vimos anunciar, porque hoje é terça-feira, já a seguir vamos ter a música tratada de outra maneira no programa Temas da Música com o Bem Vindo Neve Saudações especiais, estamos a começar o Temas da Música, já sabe, cada edição tem várias canções mas hoje fazemos ligeiramente diferente, nesta edição o parque vai ser de um homem só, chama-se Gil Smito Com a primeira emissão, em 2011, o programa Temas da Música da Rádio de Cabo Verde trouxe uma forma diferente de ouvir música cabo-verdiana, orientada não pelo género ou intérprete, mas pela temática Nestes 10 anos o jornalista Bem Vindo Neves criou perto de 500 temas, da imigração à música de intervenção, da morna marítima à mulher como principal personagem das canções Hoje conta com um público fiel na RCV e recebeu um convite para emitir também na RDP África Um tema, várias canções, música de cabo-verde, todas as semanas, eu pensei que sinceramente no espaço de seis meses, um ano, aquilo já estaria esgotado E certo é que, valvido-se dez anos, ainda continuo a ter temas novos a cada semana, já perdi a conta, muito sinceramente, ainda que guardo todos os trabalhos Mas não tenho contado, mas devo estar perto dos 400 ou 500 temas da música de cabo-verde nestes dez anos Na RDP África está a ser difundido desde 2018, fruto de uma parceria entre as duas rádios As duas direções queriam fazer permuta de conteúdos de um programa específico E na altura o então diretor da Rádio de Cabo Verde, que na altura era Humberto Santos, contactou-me se eu estaria disponível ao abrigo desse acordo entre as duas rádios A ter o programa para passar na RDP África Disse que não havia nenhum problema E o certo é que nesses três anos já são mais de 120, 130 edições que já passaram nas antenas da RDP África Da RDP África todas as sextas-feiras Temas da música abordam todos os géneros da música cabo-verdeana Todos os géneros não colocam em trava nenhum É certo que há uns que fornecem muito mais contribuições que outros Mas desde a morna, a morna está quase sempre presente em cada edição O funaná, o batuco, coladeira, hip-hop, tudo E dependendo do tema, claro Há temas que estão mais propícios para um determinado género Festas, por exemplo, vamos encontrar mais coladeiras Ou funaná e poucas mornas, por exemplo Temas de caráter mais reivindicativo, mais contundentes de ativismo, hip-hop Bem-vindo Neves é natural de Santo Antão e cresceu numa casa onde a rádio sempre foi a principal janela de informação e contato com o mundo Daí nasceu a paixão pela magia da radiodifusão Eu nasci e encontrei a rádio em casa como um bem da primeira necessidade A minha mãe era e é, posso dizer, uma consumidora compulsiva da rádio E cresci numa comunidade que até aos meus 11, 12 anos não tinha energia elétrica Mas as pilhas não poderiam faltar Tal como arroz e açúcar, por exemplo As pilhas eram bens da primeira necessidade E tinha de haver estoque Para quando começarem a falhar Já avançarmos com novos carregamentos Então, sempre ouvi muita música, muita música, muita música E por influência muito da minha mãe, que é uma ouvinte muito exigente Mas também muito perspicaz Sempre aprendi, fui aprendendo a escutar música com a minha mãe Porque sempre que ouve música, comenta a letra Faz relação porque também é bastante bem informada Porque ouvi e ouve muito a rádio as informações e vai relacionada às coisas E cresci com essa atitude Portanto, fui desenvolvendo uma paixão e uma memória musical Neves confessa que a longevidade do programa deve-se aos ouvintes A situação que me marca, que me toca E que me mostra esta responsabilidade é uma ouvinte invisual Que praticamente todas as semanas ligava-me para a rádio de Cabo Verde E a pedir que eu enviasse o tema ou o programa que acabou de sair Porque já ouviu, mas quer voltar a ouvir Em visual tem uma pessoa, forneceu um e-mail, um contato eletrónico A uma terceira pessoa que faz aponte com a senhora Que depois coloca num player e ela vai ouvir E insiste sempre, telefone Olha, não te sentes aborrecido estar sempre a telefonar Não, não, não é nenhum aborrecimento Pelo contrário E essa senhora diz que não falha um tema É uma grande companhia e adora o programa Portanto, além de ouvir em tempo real Faz questão de ter os programas Para voltar a ouvir quando ela quiser Foi o Temas da Música Espero que tenha gostado da proposta de hoje Para a semana a mais Fique bem O programa Temas da Música É emitido às terças-feiras Na Rádio de Cabo Verde A Rádio de Cabo Verde